E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, o tempo vai mudar, hein? Hoje ainda muito sol e calor, 28 a 29 graus na capital e na grande São Paulo, esquenta pra valer. A umidade cai a níveis aí preocupantes, muita secura, tomando muita água. No litoral não cai tanto porque a gente tem o mar aí, então o clima fica um pouco melhor. Mas temperaturas em elevação, 27 graus de máxima nas praias paulistas. No interior, 32 graus, umidade abaixo de 20%. Estado preocupante em todo o interior paulista. Tempo vai mudar, hein? Vem uma frente fria que se forma lá no sul do país. Ela vem gradativamente já hoje à noite, provoca chuva no sul do estado, na divisa com o Paraná pelos lados do litoral. E amanhã aumenta mais a nebulosidade e pode chover à tarde com facilidade nesta quinta-feira. Já depois de amanhã e sábado, muda o tempo. Fim de semana instável. Temperaturas caem. No sábado não passam dos 18, 19 graus na capital. No litoral, 20, 22 graus. Tempo muda, portanto. Aproveite hoje, hein? Grande abraço a todos. Aumento o tempo.